Fala galera no youtube, muito boa noite aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Dragon Age para play 4 E agora a gente vai enviar aqui ó O forte de Suledin Se eu não me engano acho que é esse daqui que tem arma que estava querendo, que é a espada de mamão Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui né Legal Não sei se o forro a gente vai invadir para liberar uma inquisição Não pode matar a gente Não pode matar a gente Não pode matar a gente Vamos lá matar eles, tem outros aqui Tem Muito rápido Tem um ali Aqui tem alguns hitos, tudo de clara vermelha O objetivo é ir para aquela luz ali É isso É, nosso objetivo É terminar aqui Só pegar eles aqui Caraca, são quatro Não posso lidar no meu ex-amigas Não posso lidar no meu ex-amigas Até porque eu vou precisar da vida dele cheia Caraca Caraca É até que uma palha eu estou controlando assim Ih, rapaz, será que está viu? Vamos ver se tem um item Vamos matar ele aqui agora Não sei o que eu vou hiberter ele De repente eu tiro uma vantagem da situação Devolver o anel da mãe A gente está só liberando aqui a área A opção é desútil, né? Dessa área aqui É um golpe que eu sou inquilíbrio É um golpe maior Olha lá, tem mais gente que está lá Eita, gigante Eita, gigante Eita, gigante Eita, legal Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau! 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 Tem que ter alguma coisa no baú, alguma coisa, não é possível. Mas tá só em plantinha. Sério, cara. Não é possível. Pior que é. Tá, agora vamos lá iniciar de frente. Um pouco forte. Já pegamos o pessoal daqui. Agora vamos subir. Pô, ficou sumido de terror esse daqui. Esses daqui já tinham... Já tinham subido já. Um pouco forte. Acho que ele ia pôr embora. Hoje é tudo novo, gente. Um pouco forte. Hum, bora aqui. Outra explicação. Acho que ele tinha se machucado aqui. Aqui não tem. Bom, gente. Então foi o seguinte. Eu vou parar por aqui. Vou procurar a área direitinho. Quando eu achar a saída, eu já continuo o vídeo. Pra não ficar muito longo e não atrasar, beleza? Um abraço. Até a próxima. Desse aqui no canal. Clica no sininho. Compartilha o vídeo. Dá aquele like pro nosso canal crescer. E fui.